Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais De Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansar E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te enviarei Quero olhar Entre os olhos Tuas feridas Descansar A Tua presença Ai, estou aqui Olha para mim Desesperado Com mais Com mais De Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Teu alimento Preciso ouvir A Tua voz A Tua voz Dizendo assim Dei, Filho amado Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansar E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te enviarei Quero olhar Entre os olhos Tuas feridas Sararei Vem, Filho amado Vem em meus braços Descansar E bem seguro Te enviarei Te enviarei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te enviarei Quero olhar Entre os olhos Tuvas feridas Tuvas feridas Sararei Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, como estás? Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, como estás? Vem, Filho amado Vem, como estás? Eu vou Eu vou para ti, pai Eu vou Eu volto para ti, pai Eu volto para ti, pai Eu volto para ti, papai Me recebe entre os braços Eu volto para ti, pai Eu volto para ti, pai Eu volto para ti, pai Me recebe entre os braços Você sabe, nós estamos dentro das setenta horas de oração e adoração Que começaram esse domingo E no mundo inteiro, cristãos estão se unindo Essa reunião faz parte dessas setenta horas E cada turno de duas horas tem um tema de oração No mundo inteiro, cristãos nesse momento estão orando Pelos órfãos Será que você pode erguer as suas mãos? E vamos clamar, pai Precisamos de ti Por que você pode erguer as suas mãos? E vamos clamar, pai